Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A exploração começou na enorme floresta ancestral, encontrada em um sumidouro localizada na região de Guangxi, província ao sul da China. O sumidouro foi batizado pelos cientistas com o nome de Tianqueng, o que significa poço celestial. O sumidouro tem cerca de 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e 192 metros de profundidade. Segundo relatos dos exploradores, tivemos que descer cerca de 100 metros de rapel. Quando chegamos ao chão, vimos imensas árvores, com mais de 40 metros de altura e bem antigas. Tinha uma vegetação tão densa e muito alta que passava dos ombros, plantas gigantes que jamais vimos em toda nossa vida, inclusive muitas árvores frutíferas. Andamos por horas dentro da floresta ancestral. Encontramos uma enorme caverna com incríveis formações rochosas e desenhos extraordinários. Um rio e cascatas subterrâneas, com a água completamente cristalina. Exploramos a caverna, ela tinha três caminhos diferentes. Fomos todos juntos para não se perder. Ela é cheia de caminhos de difícil acesso. Andamos muito tempo, mas não conseguimos chegar até o fim da caverna, por conta das altas temperaturas. O sumidouro se formou há milhares de anos, e contém outras formas de vida, que nunca foram descritas ou imaginadas pela ciência. A expedição continua. Existe um mundo que se esconde debaixo dos nossos pés, e muitos segredos à espera de serem revelados. Existe um mundo que se esconde debaixo dos nossos pés, e muitos segredos à espera de serem revelados. Existe um mundo que se esconde debaixo dos nossos pés, e muitos segredos à espera de serem revelados. Existe um mundo que se esconde debaixo dos nossos pés, e muitos segredos à espera de serem revelados. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.